Música Oi gente, tudo bem? Então, estava aqui dançando no silêncio pra vocês Mas na edição vai ter uma musiquinha interessante E hoje eu vou gravar mais uma vez a minha rotina Ontem eu gravei um vídeo da minha rotina Que eu adorei gravar pra vocês Eu fui gravando na praia Só que eu não gravei nada E hoje eu tenho dois compromissos Eu tenho a festa do meu primo De aniversário E Uma festa junina de novo Então eu estou muito animada Pra esse dia maravilhoso começar Mas antes desse vídeo começar Deixa seu like Se inscreva aqui no canal E vai lá no meu Instagram me seguir Tudo que vocês já sabem o que tem que fazer, né gente? Gente, por favor, tá? Se inscreve aqui Deixa o like É muito importante pra mim Mas deixa o like assim, ó Não é assim não, tá gente? É assim, por favor E É isso Agora eu vou tomar um banho Porque, né? Não é só deitada que uma ser humana se vive Então eu vou lá tomar um banho Pra ficar fresquinha Que tá calor Hoje Então eu vou tomar um banho Vou tomar uma roupinha Que talvez daqui a pouco eu vou lá comprar um sorvete ali Na sorveteria E já vou até ligar meu ar-condicionado Porque tá calor Então é isso, gente Espero que vocês gostem do vídeo Então Um beijo E vamos começar esse vídeo E hoje eu quero um vídeo, ó Com muita alegria Então Tchau Daqui a pouco eu volto Gente, já tô pronta Pra festa junina Eu vou no aniversário do meu primo primeiro Então eu já vou de festa junina Mas aí depois eu vou pra festa junina E é isso Mas é meu look pra vocês Eu estou com um anel Eu quase nunca uso anel Quando eu uso anel Eles são não Só que hoje eu uso isso Há cinco meses Gente, então Eu tô com uma jaqueta Um pop preto Uma saia vermelha A minha meia calça E o all-star Agora eu vou ter que dar uma saidinha com meu pai Que a gente vai comprar pé de moleque Ele é um Seite Um beijo É um sete God Um beijo Eu tô com uma jaqueta Uh 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 Amém. Gente, então já é outro dia. Eu esqueci de finalizar o vídeo, mas um beijo, tchau!